Seja muito bem-vindo, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio do Horação de Aniversários 4, Jogando com o Navarra, mais prazer ter vocês comigo, vamos continuar nessa maravilhosa campanha, galera. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aqui o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo. Essa série aqui tá sendo maravilhosa, mas ela só tá acontecendo por causa do seu respaldo, então continua bancando aí, vai ser muito legal continuar trazendo conteúdo pra cá, tá certo? E além do mais, galera, eu quero te convidar a participar do meu canal de programação, o link tá aqui na descrição, se você tem interesse em aprender a programação, cara, clica aí que lá tem muito conteúdo que com certeza vai te ajudar. Agora, pra você que quer se tornar um profissional de verdade, cara, dá uma entrada nesse site aqui, tá? Esse site é onde eu disponibilizo a minha turma fechada, você pode se inscrever na minha turma fechada. Nesse momento, na verdade, as matrículas estão fechadas, mas tem a lista de espera, se inscreve na lista de espera, que assim que as matrículas abrirem, você vai ser o primeiro a ser informado, tá? E poder aproveitar essa oportunidade. Pra quem não sabe, sou doutor em ciências da computação, sou professor na Universidade Federal, o programa, desde 2002, já desenvolvo aí aplicações que estão em produção, de fato. Então, tem muito conteúdo que eu consigo passar pra você. E a minha ideia é justamente colocar todo aquele conteúdo teórico que é chave das universidades, tá? Toda aquela parte que é super importante mesmo, junto com aquelas ferramentas, frameworks e outras coisas que você vai encontrar pra trabalhar no mercado. Então, juntei tudo isso, montei o meu curso e é isso que eu passo pra minha turma fechada e é isso que você vai ter a oportunidade de aprender, tá certo? O link tá aí na descrição, galera. Galera, é o seguinte... Opa! Ah, é o seguinte! Vamos continuar nossa jogatina aqui. Um áudio um pouquinho alto aqui. Deixa eu passar esses caras pra cá. Eu tava dando uma olhada justamente no que que dá pra fazer aqui ainda. Ah, e tem muita coisa que dá pra fazer. Então, eu tô trazendo esse cara aqui pra baixo, eu tô posicionando esses caras lá pra cima e... E tá ótimo, tá? Deixa eu dar um shift consolidente aqui em todo mundo. Ah, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Deixa eu dar um shift consolidente aqui também, perfeito. Só pra não torrar todo o meu manpower, certo? Além disso, já mandei esse cara vir pra cá? Já mandei, eu tenho um cara livre, tem. Então, vamos colocar ele aqui e tá ótimo. Beleza? Beleza. Outra coisa que eu fiz, galera. Eu mexi bastante aqui nos meus privilégios. Eu tenho que começar a tirar os privilégios aqui do estado. Tá, isso é um problema, mas enfim. A gente vai ter que fazer isso aqui de uma forma ou de outra. Então, a gente tá fazendo aquilo ali. Enquanto nós estamos fazendo aquilo ali, eu fui aumentando meu maximum absolutismo aqui, tá certo? Então, isso aqui é uma das coisas que vai acontecer. A gente vai trabalhar aí pra ir aumentando o maximum absolutismo. Enquanto isso, pessoal, vamos aproveitar e vamos começar a, de fato, anexar a claim sendo aqui. Eu acho que... Ah, eu sinceramente não vejo motivos pra não fazer isso, a não ser... Talvez não conseguir progredir aqui nas ideias de influência. Eu posso pegar essa ideia... É, vamos pegar as duas ideias ali primeiro e depois progredir dessa forma, né? Talvez. Hoje eu posso começar a anexar, porque querendo ou não, essa anexação aqui vai demorar um tempo, né? Em 31, são 10 anos de anexação. 10 anos de anexação. Girando 9 pontos. A gente tá com uma política que tá pegando coisas aqui. Eu posso tirar essa política, na real. Moral, nem visa 5D, eu quero desativar ela, mas vai ser em 625. Essa aqui é do Missionary Strain, etc. Essa aqui eu não quero tirar, não. Até poderia tirar pra não consumir pontos. Nesse momento, mas não acho que vale a pena. Então, a gente não tem muito o que fazer, né, galera? Eu poderia rolar mais um General? Na real, é uma boa ideia a gente vai rolar um General. Vamos rolar mais um General aqui. Deixa ele aí, eventualmente a gente vai precisar. Um General decente. Esse General aqui é horrível, deixa eu chutar ele. Deixa eu chutar ele e vamos rolar outro. Aproveitar que nós estamos... Meu Deus, esse cara aqui é horrível também. Peraí do céu. Saideira. Tô fazendo isso que também aumenta o meu maior profissionalismo, tá, galera? Então, não é à toa, não. Certo? Rolou um cara bem decente agora. Legal. Então, beleza, né? Então, um cara rolado com sucesso. A gente gastou todos os pontos. Deixa essa galera se posicionar pra gente... Fazer os ataques que tem que fazer, tá? Great Britain e tal. Galera saindo da coalizão. Eu preciso atacar você, provavelmente. Royal Magic com esse cara aqui acabou. O meu tratado de paz vai acabar agora em novembro. Interessante. Wanka, é isso que eu preciso declarar a guerra nesse cara daqui a pouco também. A gente já vai fazer isso. Tá ótimo, né? Deixa eu clicar em algumas coisas aqui, pessoal. Eu preciso exatamente disso aqui agora. Mas seria interessante. Cadê? Eu tinha visto uma parada aqui que eu queria. Cadê? Bota a real. Eu tinha visto uma parada aqui. Ah! É aqui nas decisões da real. É isso. Aqui, ó. Um da Indian Trade Company pra gente ganhar mais um cara aqui. Que eu vou colocar ele pra transferir o comércio daqui. Tá certo? Legal. É isso. Vou fazer no grande aí, galera. Deixa essa galera chegar e tal. Bom, eu sofri ele um pouco de atrito. É a vida. Pede céu. Se esse cara sair dali, eu não reparei pra onde eles estão indo, né? Não dei bem. Vamos ver. Eu tô indo pra cá. Eu tô pra cá. Legal. Deixa eles irem na frente pra eu não sofrer atrito. Portugal pode declarar a guerra em mim. Ok. Você vem... Certo? Certo. Então, tem uma rebelião ali. Cara, deixa eu cuidar dela. Vou cuidar dela aqui rapidão. Cuidado com sucesso. Legal, legal. Deixa eu voltar esse cara pra cá. Tá ótimo. Porque, eventualmente, a gente vai ter que lidar com o pessoal de Nápoles aqui, tá? Então, eu vou declarar essa guerra aqui. Provavelmente, é... Cleasing whatever aqui. Tá ótimo, né? Galera que deveria já ter se juntado. Que não se juntou ainda. Não sei porquê. E essa galera aqui já se juntou. Deixa eu colocar um líder aqui. Pode ser você. Vou ir um pouco acima do limite, eu acho. Um pouco acima do limite, mas tudo bem. A gente consegue lidar com isso. Eu provavelmente preciso declarar a guerra aqui também. Esse cara. E também tem a guerra aqui contra Portugal. Que se aliou a Brunei. Vai saber porquê, né? Vai saber porquê. Cadê o cara que tava vindo aqui pra baixo? Tá vindo. Não, ele tá sem líder. Coloca um líder nele aí, então. Vai lá. Evidentemente, eu preciso de mais um líder. E aí? Ah, vamos rolar mais um líder, então. Agora, vamos colocar esse líder aqui. Pronto. Ok, ok. Bremen. Volando, fazendo zoeira. Só a zoeira acontecendo. Por enquanto, tá tranquilo. Ganhar um de estabilidade? Tá bom. Ah, eu realmente preciso anexar esse cara. A gente acha que vale muito a pena. Porque eu tenho um Diplomatic Relations. O próximo é Diplomatic Reputation. Vai ser bem interessante. Poderia evoluir esse cara. Gastar 21 Ducatos nele. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso aqui. Vamos gastar essa grana aí nesses caras, sim. Vale a pena. Não tem porquê, não. Veneza tá fazendo zoeira. Falando nisso, meus próximos tratados de paz. Deixa eu olhar. Lígia, Tunísia, França. Veneza, etc. É de boa. Eventualmente, eu tenho que declarar a guerra em Veneza. Mas não agora. Trante também, eventualmente, eu precisarei declarar a guerra. É, que vai ser complicado, né? Porque ele tá com bons pontos aqui. Que eu preciso deles. Eu tenho... Red Power aqui? Não, o suficiente. Quanto de grana eles estão... Ah, você tá enviando pra baixo. Porque aqui é melhor o menu de Red Mode. 28 Ducatos, quando eu tô colando 46... É, pior que é melhor mesmo. Uau. Então tá, né? Achei que pra cima seria melhor. Mas, na verdade, não é. 32%. Eu só controlo 27% aqui. Uau. Aqui eu controlo bem mais. Tá, ok. Deixa essa galera chegar aqui embaixo. Isso aqui eu não quero renovar. E nem isso aqui. Porque são privilégios que eu quero arriscar depois desses caras. Vamos ver como é que eles estão. Mal. Nobreza. A nobreza eu não posso sair tirando. Mas, do Claro, eu posso sair tirando, tá? Então, eu posso tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Eles não vão fazer nada. O Claro. Por causa de uma reforma. Deixa eu mostrar isso pra vocês, galera. Eu gastei alguns pontos de reforma aqui pra colocar isso aqui, ó. Aliás. Isso aqui, ó. Isso, exato. Olha lá. Seizing land from clergy, dons and trigger religions rebels. Então, eu ativei aquilo ali, tá? E aquilo ali vai me permitir tirar todos os privilégios deles sem que eles me enxumam os patová. Contudo, eu não vou conseguir fazer a mesma coisa pra nobreza e pros outros caras. E eu preciso descobrir o porquê que eu não consigo tirar dos burgueses, tá? Tem alguma coisa aqui acontecendo que não me permite tirar os privilégios dos burgueses. Então, isso aqui é problemático pra mim. Mas, pelo menos, isso aqui já vai começar a me permitir ter absolutismo, tá vendo? Então, já é um ponto aqui pra mim. Vou fazer esses caras pra cá. Beleza. Você pode vir direitinho pra cá. Só vem. Eu preciso desse exército lá. Pra declarar certas guerras aqui, tá? Acho o cara. O Toderps estão fazendo zoeira. Inclusive, o Toderps, Tunísia, Gazimuk e Kiwa. Legal. Então, você é aliado de Kiwa. Quer dizer que se eu declarar guerra em Kiwa, você vem. Isso é bem interessante. Porque em Kiwa eu posso declarar uma guerra de superioridade, tá? Então, até poderia fazer isso agora pra resetar nosso tratado. Putz, mas eu movi todos os meus caras pra cá. Filho da mãe de uns Toderps. 180k. Pai do céu, deixa... Deixa eu dar um jeito nisso aqui, né? Acho que eu não vou fazer isso por enquanto não, galera. Por enquanto tá de boa. Deixa eu... Eu não quero nada disso na real. Profilations. Profilations sempre é bom manter isso aqui. Também é importante ter... Vou manter esse aqui que ela é importantíssima, tá? Pra continuar diminuindo o máximo possível a minha inflação. Que cresce a cada ano. Toderps, 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 etc, etc. Vou pegar essa galera. Aliança do Lorraine. Então, o exército da Inglaterra tá aqui. Eu tenho guerra de reconquista. Eu tenho algumas outras coisas aqui pra fazer. Eu poderia declarar a guerra aqui embaixo também. Ah, você se aliou com Portugal de novo? Interessante. Então, se eu declarar a guerra em Portugal... Brunei, velho, né? Brunei vir não é tão ruim, não. Eu posso declarar a guerra em Brunei, na verdade. Porque daí eu declaro uma guerra de superioridade. E uma guerra de superioridade me interessa mais do que uma guerra comum. Brunei vir não é tão ruim, não é tão ruim, não é tão ruim, não é tão ruim, né? Brunei, Papais, Monte Nobre lá em Burgo. O que vai levantar quantos nobres? 28. Mais 10. Uau, muita gente. Quero ganhar lealdade. Diminuir em cem minha relação com os dados papais. Diminuir em cem minha relação com os dados papais é ruim? É. É, pior que é. Vai ter que ser. Peraí. Olha isso. A gente aguenta. Esses caras chegaram ali, chegaram, ok, ok. Legal. Então, a hora de, de fato, declarar nossas guerras. Eu tenho essa guerra aqui que eu posso encontrar o superior. Me ajudar bastante a pegar esses lugares aqui pra mim. Interessante. Ah, eu tenho essa guerra aqui. E eu tenho também essa guerra aqui, que é bem importante de eu lidar com ela também, né? Guerra de reconquista. Vamos fazer toda ela, galera. Vamos com essa aqui primeiro. Deveria ter tomado cuidado com isso aqui. Você vem pra cá, pra Portugal, porque eventualmente a gente vai lidar aqui com Portugal. Ah, deixa eu dar um chifre sobre o leite aqui. Ah, tá, cara. Castela entrou num, num colisão militar, ok. Ah, já que Castela tá entrando na colisão, né? Vamos, já que Portugal, perdão. Já vamos declarar essa guerra aqui também, ó. Tá. Aqui vai ser contra os Estados Papais e tal, que inclusive tá em guerra, né? Não, não tá não. Não tá não, na real. Tá, mas de qualquer forma, vamos declarar essa guerra aqui. Agora, eu prefiro declarar em você ou em você? Acho que em você é melhor. Tá. Vamos declarar aqui. Uenca? Pôrdova? Sinceramente, não sei. Mas por Toledo mesmo. Tá. Por Toledo não seja uma ideia. Deixa eu chamar você de Kobelijer aqui. Na real, em teoria, você vem com Kobelijer, né? Então, ou seja, Brunei vai vir me atacar. Você tem algumas guerras de colonialismo aqui, poderia aproveitar. Vamos declarar aqui por Toledo mesmo, pessoal. Vamos declarar por Toledo, tá? Assim que eu puder, por que que eu não posso declarar essa guerra? Vou atacar, real. Tem que esperar um pouquinho. Acabei de começar essa guerra aqui. Nosso papai também entrou em colisão. Eu não sei se ele tá vindo pra cá ou pra cá. Acho que ele tá vindo pra cá, então vou mandar pra essa região. E aí? Declarar por Toledo. Guerra declarada. Vou perder Nave Tradition e ganhar aquela parada ali. Ok. Não vou conseguir, né? Tem que tirar isso aqui, tá? Deixa eu tirar daqui, então. Vou pegar essa galera aqui. Isso aqui é ruim. Deixa eu ver por onde ele vai se movimentar aqui. Ah, deixa eu continuar conseguindo essa galera aqui. Vamos lá. Cara, sinceramente, eu deveria tomar isso aqui, ó. Vou trovar a movimentação, pega ele aqui. E aqui... O líder militar acabou me deixando. Cheguei. Cheguei. Deck Wipe. Vamos pegar essa galera aqui. Vamos pegar essa galera aqui. E vamos... O que mais? Já foi. E aqui não é pra durar muito. Vamos tentar pegar essa galera aqui também. E tá ótimo, né? Com grana sendo feita, tal. Seria legal que você não fizesse isso. Principalmente que esse cara não fosse embora. Ai, meu líder ainda morreu. E aí? Ótimo. Melhor que isso. Dois disso. Algum cara aqui que é mais barato? Não me parece. Os zucatos... É, realmente não me parece que ninguém é mais barato aqui do que o normal, né? Pega esse cara do Moral of Arms aí e coloca ele no nível 2. Isso tá ótimo. Ah... Eu tô pensando seriamente em pegar e colocar esse cara aqui no nível... No nível máximo. Vai gastar uma grana, mas eu acho que vale a pena. Se você gerar pontos aqui, vale... Faz muito sentido pra gente. Praticamente eu não tenho um líder ali. O cara ali resolveu sair fora. Daí ele vai voltar e me ajudar. Tá ok. Tá ótimo. É isso. Habilitar esse cara aqui pro lado. A gente vai fazendo essas sigas aqui. As sigas vão acontecendo devagar. E tá ótimo, né? O outro cara que eu preciso declarar guerra é você. Só que... Até eu tirar a escada daqui vai... Dar um certo trabalho. Então melhor não. Vou ter que... Vou ficar muito estreito. O sigo de Toledo aqui já foi. Ficou solidente. Vou espalhar essa galera aqui. Vou se eu vier pra cá. E daí a gente já tá... Terminando as... Sigis aqui, né? Pegar todas essa galera e vir pra cá. É maravilhoso que isso aqui caísse uma vez por todas. O sigo de Lisboa já foi. Tem uma guerra... Um batalhazinho acontecendo ali. Autoderms tá fazendo zoeira. Cara, eu já vou deixar a minha Spire Network acontecendo aqui. Inclusive tem alguém te atacando toda vez. Quem é? Você tá atacando Nogai, Mazaradan e etc. Mas já já eu vou... Declarar uma guerra aqui em Kiwa. Inclusive tá sendo atacado por Mutapa. E os Otomanos provavelmente vão se defender aqui. Vão defender Kiwa. E eu vou aproveitar essa guerra contra os Ototoderms pra ganhar grana, né? Vai ser... Vai ser uma guerra religiosa. Então eu vou ter muito bônus ali contra eles. Ó, recuperar um pouquinho o nosso Manpower. E a gente já faz isso. O que a gente precisa fazer? Ó, até agora não caiu. Sério. Ó, todos vocês por vir aqui pra Toledo. Ah... Seria importante... Até começar a pensar numa possível guerra aqui contra Brunei. Deixa eu só ver onde estão esses caras. Você é esse. Ou esse. Você é o de cima. Não é ruim pegar você não. Declarar a guerra em você significa chamar quem? Um monte de gente. Meu Deus. Então... Melhor não chamar você como o Beligerent. Jambi é você. Jambi também tem um monte de gente ali. Meu Deus do céu. E por último nós temos Kelan. Sulu. Sulu é você. Nossa, a guerra aqui vai ser bem chata. Essa guerra aqui vai ser bem chata. Um monte de território de uma vez. Eu de fato preciso declarar essa guerra aqui. Deixar esses caras aqui no mar. Ótimo. Eu deveria estar bloqueando isso aqui, mas forever. Eu realmente vou precisar voltar vocês pra cá, né? Vocês têm acesso. Ah, então... Vamos ver aqui. Outro pra cá e outro pra cá. Acho que eles não vão... Encontrar lá, não. Só precisa que isso aqui caia, né? Ih, já... Já tá zoando, já. A board... Perdeu o core. Perdeu a 10 de prestígio. Perdeu o prestígio aí. Tô de boa. Ah, tá dando nisso. Acabei esquecendo de continuar as conversões aqui, Kelan. Acabei esquecendo completamente. Vamos colocar aqui as conversões pra continuar acontecendo. Os estados papais me odeiam, né? Grana. Plano em grana. Vamos aproveitar e colocar... Aqui no nível acima. 28K, 32. Tá ótimo. Grana é pra isso mesmo, pra gerar... Ah... Velho do céu. What the hell? Me complica a minha vida. Não. Perdi o controle. Papal. Tudo bem. Ah... Tenho meus primeiros pontos aqui. Meus primeiros pontos eu poderia colocar ele absolutismo ou eficiência. Sinceramente, eu acho que eficiência nesse momento é melhor. Se bem que... Harsh Treatment não seria ruim. Talvez eu me arrependa. Finalmente. Vai pra cá. Vou atravessar aqui e pegar todo mundo. Os papais ocuparam Calabria. Tô tentando pegar... Coisa dele tem... Coisa dele tem... Zilhões de anos. Vamos trazer essa galera pra cá. Pra bloquear aquela região ali. Deixa eu deletar esses caras aqui. Aqui. Deixa eu espalhar a galera aqui. E atrás do exército deles. Isso aqui já vai me dar... War score total, né? Esses caras. Vamos lá. Vamos primeiro com você. Ô Deus. Não consigo clicar, gente. Quer saber? Vou fazer esse tratado no próximo episódio, galera. Mais um prazer pra vocês comigo. Um abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau.